Vai tomar é porrada aqui se quiser fechar, vai tomar é porrada, se quiser fechar aqui vai tomar porrada, vai tomar porrada, vai tomar porrada Fecha lá, vai lá, vai lá demônio, vai lá demônio, vai lá fechar demônio, vai tomar bicuda, vai tomar bicuda demônio Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, fecha lá Vai lá, vai lá Vai lá, tem terrorista Vai lá Vem, vem faca Mostra faca Mostra faca, bonitinho Mostrou a faca, abençou Lá, ó, faca na mão Mentira, tem faca aqui Quanto vocês estão recebendo Quanto vocês estão recebendo Pra estar aqui Cinquenta reais Cinquenta reais Vai lá, agora, fecha lá Vocês recebem pra estar aqui São usados pra estar aqui Dizem que vocês vão Vai lá, fecha lá Não, não vamos não Não, não, não vai passar aqui Não, não vai passar aqui Não ladrão Não ladrão, não vai passar Não, não vai passar Confronta 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 Agora tem um aqui pra confrontar Aqui também tem homem e mulher Confronta também Vem confrontar Confronta A hora é essa Se garante então Imundiça Qual é o motivo então Terrorista Mas o Inca está distribuindo terra Bolsonaro distribuiu mais de quatro, cinco mil É um tributo, vocês Não, não vai passar E um de título de ferro Não, não vai passar O governo da esquerda Inquente ele Não distribuiu o que eles Caralho, pega o caminho Que vocês vão embora Não, você não consegue ouvir a verdade Não consegue ouvir a verdade Não consegue ouvir a verdade Não pode fazer a festa Não consegue ouvir a verdade Eu sou de governo Ah, então você recebe pra estar aqui Quanto foi? Quanto foi? Quanto foi que você recebeu? Quanto foi que você recebeu? terrorista terrorista O que é você rapaz? Que responsável. Bora, 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 bora. Vocês estão nem terroristas aqui então. Pode filmar aí agora. O delegado não era pra estar aqui.